Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então, o vídeo de hoje é um vídeo de compras que eu fiz para o Pietro, a maioria para o Pietro, e algumas para a minha casa, para o lar, né? Eu vou começar mostrando aqui as compras que eu fiz para o meu lar, que são poucas coisas e já estão aqui na frente, né? Eu estou montando enxoval rosa lá em casa, eu gosto muito de rosa, e eu vou mostrar o processo de como vai ficando lá em casa, aqui no YouTube, né? Já fizemos um passa-prato lá em casa, e vamos pintar a sala. E eu já comprei aqui para a nossa sala um tapete, esse tapete aqui, ó, ele é de veludo, ele é bem grande, eu vou colocar aí na tela aí quantos de tamanho que ele tem. Ele é muito bonito, ele é um rosa bebê, é que aqui no vídeo, eu coloquei o flash, aí a cor não está aparecendo direito. Pessoalmente, ele é um rosa bebê, ele não é, aqui está aparecendo que ele é bem clarinho, tá? Mas pessoalmente, o rosa dele é um pouquinho mais vivo, sabe? É um rosa bebê não tão claro, mas é que no vídeo, mesmo por causa do flash, ele está aparecendo que ele é muito clarinho. Ó, ele é bem peludinho. Aí eu comprei essa cortina rosa bebê, mesma cor do tapete, e essa cortina aqui, ele é bem grandona. É para aquelas portas, é, janela-porta, sabe? Que abre em dois lados. E aqui está o tamanho dela, ó. Esse aqui que está arriscado aqui, ó. É da, a cortina é um tonela. Comprei na Shopee, tá? Esses daqui. Ah, esse daqui é um pregador de bambu. Vou comprar as roupinhas do Pietro, que eles são pequenininhos. Eles são daqui até aqui, assim. Tá? Esse daqui vem 20 pregador. Comprei esse bebedouro aqui, gente. Era para vir rosa, mas a Shopee me mandou esse daqui. Fiquei decepcionada, fiquei. Porque era para combinar com o enxobola de casa. E eu deixei esse aqui no passa-prato, sabe? Vai estimular o Pietro a tomar mais água. Mas fazer o quê? Se para ter reembolso, vai ser uma burocracia, daí vai dar muito trabalho. Daí eu vou ficar com esse aqui mesmo, né? Depois eu compro, tento comprar outro bebedouro rosa. Ó, ele sai aqui, ó. Dá para colocar dentro da geladeira. É uma suqueira, na verdade. Aí foi esse aqui que eu comprei para o lar. Eu ainda vou comprar mais coisinha, né? Eu comprei algumas coisas de cantinho de café. Vou comprar mais uns enxovais rosa para decorar a casa. Então, é isso aí. Agora eu vou mostrar aqui as coisinhas que eu comprei para o Pietro. Eu comprei essa mochilinha aqui de zebrinha. Ele tinha uma de ursinho, tá? E só que eu comprei para ele quando ele tinha uns quatro meses. Então, vai fazer um ano já. E aqui tem a bolsa. E ela está manchadinha aqui já, né? Está meio velhinha. E é porque o material dela é de siliconado aqui na frente. Então, raspou e ficou marcado. Eu comprei desse aqui, toda de tecido mesmo. Não sei qual o tecido que é esse aqui, que é um tecido meio durinho. Mas, vendo assim, é bem resistente à costura, né? Ela tem as orelhinhas. Tem o cabelinho aqui da zebrinha. Ó, tem o bolso aqui. Bem espaçozinho, que eu coloco nos documentos. É bom que ele veio com chaveirinho bem fofinho, ó. E também na frente também. Ó, daí aqui, ó. Cabe o suficiente as coisinhas do Pietro para um passeio, né? Pediatra, ou um passeio no parque, algum lugar. Cabe necessário ainda só um pouquinho de espaço, tá? Paguei 30 reais nessa bolsa na Shopee. Se vocês quiserem, deixem na descrição do vídeo. Ou nos comentários o link onde eu comprei, tá? Loja da Shopee, onde eu comprei. Comprei essa piscina para o Pietro de três anéis de 180 litros. Ela é bem espaçosa, só para ele, né? Mas cabe, acho que, três crianças dele. Três ou quatro crianças dele aqui dentro. Gente, eu tento ali. Eu vi nas avaliações, as mães comprando e montando, sabe? E as crianças dentro. Para o tamanho do Pietro de um ano, é bem espaçosa. Então, gente, agora a partir de higiene, comprei essas duas pomadinhas. Duas não, essa aqui o Pietro ganhou da minha mãe, tá? Assim que lançou, a minha mãe comprou. Ela pagou 34,90. A gente comprou com uma consultora da Natura há muito tempo. A minha mãe, minha tia. Sempre que tem novidade da Natura, essa consultora, ela comunica a minha mãe, minha tia. Então, a Andréia, da Natura. E ela já mostrou essa novidade para a minha mãe. Minha mãe já comprou. Minha mãe sabe que eu gosto de testar as coisas em Pietro, né? E neném. Daí eu comprei essa aqui por 20 reais da Hipogloss. de amêndoas, 40 gramas. Primeira vez que eu vou usar. Nunca tinha usado nada da Hipogloss. Comprei essa de amêndoas porque é a que eu mais queria testar. Comprei esse creme de pentear da Nasca. Para o Pietro. Ele é de cabelo cacheado, tá? E aqui, ó. Cheirinho de mamão papai. Já testei no cabelo do Pietro. Definiu bem. Ficou bem maciozinho. Não ficou com aquele aspecto durinho, sabe? E ele tem 250 ml. Sem sal, sem curante. E é liberado e é vegano. Porque a dele da Salon Line que desacabou. Comprei esse cotonete da Tops, tá? 75 unidades. Comprei esse repelente aqui. Primeira vez que eu vou usar nele. Foi recomendado. Foi bem recomendado ele. E aqui, ó. 4 horas de proteção. Só tem 4 horas de proteção. Mas ele estava baratinho, gente. Estava 15 reais na Amazon. Ó. Protege contra mosquito. Fragrância suave. Não oleoso. Espalha rapidamente. Uso tópico. Seca rápido. Ó. Testado por... Testado e aprovado por dematologista. 120 ml. Comprei essa vitamina que o Pietro sempre toma, né? Do Lavitan. Tem bastante vitamina aqui. Tem todas, na verdade, né? Ó. Pra nutrição e imunidade. Tem vitamina C, B6, D e A. Agora eu vou mostrar as fraldas. Comprei na Amazon. Essa fralda. Essa fralda. E essa fralda. Tá? Essa daqui eu paguei 41 reais e alguns centavos. Esse aqui da Personal Baby Total Protect. Pants, né? XG de 11 a 15 quilos. A G marcou bastante o Pietro. Arrisquei e comprei essa daqui pra estar testando nele. Da Amazon ainda. Comprei essa daqui. Tá? Não estava em promoção. Mas sempre quando tem alguma promoção dela, não tem dinheiro. Aí eu... De tanto tempo que eu queria comprar e não conseguia. Acabei comprando ela num preço normal mesmo. Fora de promoção. Paguei 49 e... E... Não lembro quais centavos. 49,90? 49,99? Não lembro. Essa XG com 22 fraldas. Pants, né? Da Hugs Roupinha Natural Care. É... Tô doida pra testar nele. Primeira vez que eu vou estar usando no Pietro. Comprei na Amazon também. Essa... Mami Pouco fralda calça. Premium seca, tá? Não é super seca. Eu só usei a super seca. Primeira vez que eu vou usar essa Premium seca no Pietro. Comprei essa XG com 26. E eu paguei nela 41,80? 41,90? Eu não lembro, gente. Tava numa promoção. Mesmo assim, na promoção, essa faldinha ainda tem um preço salgadinho, né? Aí eu comprei pra estar usando no Pietro. Mas eu gosto das faldas da Mami Pouco. Eu vou fazer até uma resenha dessa aqui, da Premium seca, né? Que é a nova, né? Aí o que eu comprei em farmácia. Comprei essa daqui. Da Hugs. Supremio que era em fita. XG com 16. 16 fraldinhas. Comprei essa daqui. Da Baby Sec Premium em fita. Gente, o Pietro usa XG. Mas eu comprei XG porque... Falam, né? E eu vejo também. Eu já usei a... A XG. Ela tem a forma pequena, né? Eu comprei essa XG. Vou arriscar e tá usando no Pietro. Colocando na mão assim, parece que é uma fralda muito, muito grande. Gente, o Pietro não é tão gordinho não, tá? Ele não é tão gordinho. Ele tá engordando agora. Engordando bem. Ele tá engordando bem agora. E aí ele ficou doentinho por esses dias, gente. Ele tava com uma infecção. No intestino e numa bactéria. Ele tava tomando antibiótico. Que agora ele também, graças a Deus, não tem mais febre, tá? Não precisa mais tomar os antibióticos. Mas ele emagreceu bastante. Nesse tempo que ele tava doentinho. Porque ele não quis comer. Fiquei desesperado. Porque ele não quis comer nada, gente. Ficou uma semana sem querer comer. Então ele emagreceu. Agora ele tá engordando novamente. E ele tá engordando bem. Bem rapidinho. Torre no peso rápido. Comprei essa daqui. A única XG que eu comprei pra testar nele. Porque tem a forma pequena essa BIMSEC aqui. Prêmio. Essa Pampers Comfort Sec aqui, gente. Eu não comprei em farmácia. Não comprei em mercado. E nem em sites. Eu comprei essa daqui. De uma moça que revende fraldas. Ela tem bastante fralda da Pampers lá. Em vários tamanhos. E ela revende pra um preço melhor. Essa XG aqui da Pampers Comfort Sec. Em ficta. Com 54 fraldas. Eu paguei R$65, tá? Foi um preço bom, até. Né? Foi um preço... Bom. Porque nos mercados, nas lojas, nos sites são bem mais caras, né? Então é isso aqui, gente. De comprinhas que eu fiz para o Pietro. Tá? As coisinhas que eu não coloquei. Que eu não falhei o preço. Eu vou colocar na tela, tá? Pra vocês tá vendo quanto que eu paguei. Nas fraldinhas. Nos produtinhos aqui, tá bom? Então é isso daí, gente. De comprinhas que eu fiz. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer um vídeo de atualizados. Mas como eu tô aqui na minha mãe. Alguns... Alguns... Produtinhos de higiene do Pietro lá em casa. Mas eu vou fazer o vídeo de atualizados assim mesmo. O que eu não tiver aqui, eu vou tirar uma fotinha. Eu vou colocar uma fotinha na tela pra vocês, tá? Que vai ser incluído nos atualizados dele. As fraldas, a maioria aqui, vai estar nos atualizados do Pietro, né? Porque ele tava precisando de fraldas atualizadas dele desse mês de outubro. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí embaixo se vocês gostaram das comprinhas. Se vocês gostam de algum produtinho daqui. Né? Se vocês já usaram. A experiência de vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Se inscreve no canal. Ative o sininho aqui embaixo pra sempre ter notificações. De vídeos novos aqui. E tchau! 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 Tchau!